Foi no complexo que eu me apaixonei Pro poder que eu liberei Vai libera, vai libera Libera pro Salomão o Cozinha Xereca Vai, vai libera, vai libera Libera pro Salomão o Cozinha Xereca É mais difícil que você imagina Não se intimida, porque sua colega sabe mais É só você montar por cima de mim O mais difícil que já fez agora sempre contrai O mais difícil que já fez agora sempre contrai O mais difícil que já fez agora sempre contrai Escanse todos os problemas que tu tem Feche os olhos e se entrega com força pro pai Feche os olhos e se entrega com força pro pai Feche os olhos e se entrega com força pro pai Vai libera, vai libera Libera pro Salomão o Cozinha Xereca Vai, vai libera, vai libera Libera para o poder o Cozinha Xereca Essa filha é só filha, essa filha é só filha que gosta de fazer hoje Essa novinha que tá só novinha que gosta de fazer hoje Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Não vai ser decada por cima da pica, mas sua puta tava o dia Não vai ser decada por cima da pica, mas sua puta tava o dia Não vai ser decada por cima da pica, mas sua puta tava o dia Não vai ser decada por cima da pica, mas sua puta tava o dia Tudo que é F.P. no trem bala lança Pra lá te divulgar na escala risco F.P. tá aí, tem eterno boneco de neve, porra Foi do complexo que eu me apaixonei O poder que eu liberei Vai libera, vai libera Libera pro Salomão o Cozinha Xereca Vai, vai libera Vai libera, libera para o poder o Cozinha Xereca É mais simples do que você imaginar Não são timida, não peso a colega sabe mais É só você montar por cima de mim O mais difícil que já fez agora sempre contrai O mais difícil que já fez agora sempre contrai O mais difícil que já fez agora sempre contrai Esquece todos os problemas que tu tem Fecha os olhos e se entrega com força pro pai Vai libera, vai libera Libera pro Salomão, o cozinha xereca Vai, vai libera, vai libera Libera para o poder, o cozinha xereca Essa filha é, essa filha é, essa filha é, gosta de fazer hoje Essa novinha que tá, sua novinha que gosta de fazer hoje Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Não vai ser decada, você é para pegar, mas sua puta, sua valdia Não vai ser decada, você é para pegar, mas sua puta, caralho Não vai ser decada, você é para pegar, mas sua puta, sua valdia Não vai ser decada, você é para pegar, mas sua puta, sua valdia